Legal, estamos de volta com o programa Show do Esporte aqui na sua TV Rio, nessa segundona, é, segundona dia 14 de outubro. Vamos começar falando de Campeonato Brasileiro, né, mais uma rodada pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético venceu o Cruzeiro pelo placar de 1x0 e o seu Flamengo, Jussim, perdeu pro Botafogo, só pra variar um pouquinho, né? Isso acontece, né? Clássico é clássico, né? Clássico é clássico e vice-versa. Tava empatado, né, e tinha, se você ter ideia, tinha 13 anos que o Botafogo não ganhava no Brasileiro do Flamengo, né? É verdade. Então, deixou ele ganhar um. Quebrou também um tabu, né? Quebrou um tabu. Mas o jogo foi digno do Flamengo, Botafogo. Jogão, jogão, viu, Jussim? Assitiu o jogo, nossa, show de bola. E o Atlético contra o Cruzeiro? Jogão também, tenho oportunidade de assistir também, jogão também. Eu achei que o Cruzeiro ficou assim meio tímido, aquele ritmo do... Eu achei que o Cruzeiro jogou o que o Cruzeiro não jogou contra o Flamengo, foi do mesmo jeito na Copa do Brasil. Ontem eu tava falando com o pessoal que tem muita gente que vai pela paixão, né, analisa o jogo pela paixão. Eu não analiso o jogo pela paixão, mesmo porque a minha profissão é comentarista, então eu analiso o jogo com a razão. E o Cruzeiro fez a mesma coisa que fez contra o Flamengo, fez ontem contra o Atlético. Com certeza. Abscorda de jogar, porque o time do Cruzeiro é muito bom, né? O Cruzeiro ontem jogou de forma diferente. É aquele negócio, é que nem você bater pênalti. O cara bate pênalti só de um jeito, aí muda o jeito de bater, ele perde o pênalti. A mesma coisa a gente fala no time do Cruzeiro, que vinha tendo um ritmo de jogo muito interessante, é quanto o Atlético jogou do mesmo jeito que não jogou contra o Flamengo, né? Com certeza. Eu achei o Cruzeiro muito tímido. Ele não pôs aquele ritmo de jogo que ele vinha jogando contra as outras pessoas, distribuindo a bola, toque curto, rápido, fazendo as tabelas. Eu acho que ele entrou mais pra defender, pra ver se segurava um empate, e o Galo não quis nem saber, partiu pra cima. Aí quando o futebol tem esses negócios que acabou sendo penalizado, igual você falou mesmo, ficou esperando, 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 praticamente no último minuto do jogo, o Fernandinho acerta uma pancada que ele não vai acertar mais nunca, né? Golaço. Eu vou falar com você, aquele goleiro Cruzeiro pega demais. Pega muito. Já disse aqui várias vezes, se o Fábio fosse goleiro do Flamengo, do Fluminense, do Corinthians e do São Paulo, era titular absoluto da Seleção Brasileira. Concordo com o Silvio. Pelo que ele pega, é um goleiraço, independente de qualquer outro, mas é verdade mesmo, o cara pega muito, o cara é, e eu já estive ali debaixo daqueles três paus, eu sei, o Fábio pega muito. Se fosse goleiro de um time do Rio e São Paulo ali, era goleiro da Seleção. Então a ideia é não desfazendo do Jefferson, pra mim ele pega mais que o Jefferson. Você tá doido? Não tem nem comparação, né? Eu não tenho, ó, Diego Cavaliere, o próprio Júlio César, o amor de Deus, o Fábio é goleiro de Seleção e é goleiro de titular. Com certeza. Não é goleiro de ficar nem na reserva da Seleção, não. Mas infelizmente, joga no time mineiro, infelizmente pra gente, né, que a gente percebe que a CBF não olha direito pro time mineiro. Agora tá olhando de forma diferente, porque o Atlético foi campeão da Libertadores, o Cruzeiro vai ser campeão brasileiro, aí tão olhando de forma diferente pro futebol mineiro, né, aí convoca dois ou três do futebol mineiro pra tapear aí, achando que tem, que mineiro, mineiro não é besta, não. Mineiro não é besta, não. Então, assim, a convocação do Fábio é por causa que a grande mídia não deixa ele ser convocado. É verdade. É porque goleiro é goleiro demais na conta dele. Muito bom, muito bom. Ô, Jussim, vamos falar, já que a gente tá falando de coisa boa, vamos falar. Primeiro, como é que foi a participação do futebol feminino no gime? No gime, depois a gente vai pro torneio regional. Ó, Jésio, tivemos lá em Vagina, saindo aqui na sexta-feira, chegamos lá no sábado, doze horas de viagem, longe, aberta, só que a gente saiu daqui sabendo que ia ser difícil. Chegar lá, jogar contra as grandes equipes, né, sei lá, lá é o celeiro, né, só vai as campeões mesmo e por azar também a gente foi com a equipe bem limitada, problema de serviço, faltou a Fran, a Érica, a Nayara, a Karine, goleira, então, mas mesmo assim lutamos com raça. Basicamente a sua essência, né? Exatamente, duas titulares, três titulares praticamente não estavam lá, a gente, você tem uma ideia, tinha 16 equipes, nós estávamos na chave de quatro equipes, da nossa chave, os dois ficam entre os quatro, um foi campeão e o outro terceiro, quarto lugar. Que chave boa, hein? Chave boa. De cadê essa chave? É, chave de cadê. Chave de cadê essa? Foi muito bom, igual as meninas, tem umas novinhas que foram, a gente falou, a gente vamos pra aprender, porque lá realmente o nível é muito alto, você entendeu? Você presta atenção nos times jogando pra gente chegar aqui e impor nos ritmos, nos treinos, porque é difícil. Mas eu tenho certeza, se a gente tivesse completo, a gente brigava entre os quatro, pode ter certeza. Ô, Jussi, eu trouxe essa discussão aqui e vou voltá-la a discutir essa questão. Você não acha que ficou muito profissional o gime, não? Porque você saiu daqui com atletas que trabalham, com atletas amadores, pra disputar um gime. Aí você chega lá, você pega um time que as meninas recebem pra jogar futebol, futsal, tem uma preparação física, tem nutricionista. Não ficou muito profissionalizado o gime, não? Inclusive, eu tava até comentando lá com alguns professores do gime lá, das equipes, você chega lá, você pega um Mackenzie, que joga mineiro e brasileiro, Taça Brasil, um Valadares, um Lavras, que por ter suas jogadoras boladas, ainda traz atletas do Rio de Janeiro, o Vale do Paraíso, que foi o quarto colocado aqui na nossa chave, tem jogadora da Bahia, de São Paulo, quer dizer, é um time, então se tornou uma coisa profissional, mas pra nós aqui do interiorzinho, é amador, porque você chega lá, você pega uma equipe formada, que tem 12 atletas de alto nível, de 5 em 5 minutos as equipes, vai trocando, você entendeu? E você ainda foi com o time limitado, né? Com o time limitado, com certeza, mas o nível é muito alto e eu acho o seguinte, a gente tinha que rever isso no Congresso Técnico, no início do ano, quando tiver as reuniões, ou então fazer igual era antes, ter a parte equipe A e equipe B. Setoriais. Exatamente. Os setores, né? Os setores, essas equipes que jogam profissional, tinha que fazer uma chave só pra elas, na segunda fase, e a mesma coisa pros times que não é profissional. O Lucas, um grande abraço pro Lucas, que não perde um programa show do esporte, que é filho do meu amigo Cleo do Cachito. Tava lá, tava lá. Ele tava lá e ele falou comigo, Rogério, pô, nós pegamos o time do Minas, que é impressionante o time do Minas, os caras são profissionais. Sabe o que é que o PC fala com o Minas? Eu assisti um jogo deles lá, o cara dá dois toques na bola, ele tira e põe outro. É um toque, os caras tão voando. Tinha 20 atletas lá, os caras voando em quadra. Só de primeira. E o rodízio? Não aguenta, né? Não, e aí pegou, né? E teve um jogo lá, e olha que eles perderam de pouco com o Minas, teve um jogo lá que ele falou que o Minas deu de 12. 12. 12 a 1 no outro time. 12 a 1. Então, assim, fica realmente... Nossa, desproporcional, né? Desproporcional essa questão do gym. Acredito que o pessoal da Secretaria tem que viver. Tem um juiz de fora também muito bom. O time de vôlei, de juiz de fora, que tá disputando o vôlei agora no gym, é o time que tá disputando a Superliga. O time do Cruzeiro tá disputando a base do Cruzeiro, tá disputando o gym também. O time do Montes Claros também, com alguns jogadores daqueles que jogaram pelo Sertão Minas. Então, poxa vida, fica realmente desproporcional você ter um trabalho profissional quando um trabalho amador. Amador. Mas o resultado pra você foi positivo, foi bom. Nossa, graças a Deus. Pra menos você aprendeu, né? Foi bom, e você vê, em 2011 a gente ficou na quarta colocação. Esse ano eu acho que a gente ficou em nono, mas estamos aí. Você tem ideia, o balanço do Futsal Firmino de Pirapola esse ano? A gente foi vice-campeão da primeira fase do gym, fomos pro campeonato de João Pedro campeão, vice-campeão lá no patrocínio, e já estamos na final da Copa DTV, que é em Coração de Jesus, dia 20. Pois é, então vamos falar um pouco agora dessa competição regional. Como que foi? Você sai de uma competição ou já entrou na outra? Foi bom ou foi ruim pro time? Não, foi bom, porque, você tem ideia, nós chegamos terça-feira do gym, na sexta-feira já viajamos pra Coração, ficamos lá sexta e sábado, chegamos ontem, né? Depois de 12 horas de viagem até Vardinha. Nós nem treinamos, as meninas estavam tudo arrebentando. Falei, não, vamos pro jogo, competição, vamos jogar. Aí chegamos lá na sexta, ganhamos de 4x1, né, do time de Coração de Jesus. Tem até algumas jogadoras de Monsclar, o time até bom também. E no sábado a gente ganhamos no W.O., que o time de São João da Lagoa não foi. Aí estamos na final, mais uma vez com a Palma. Pois é, agora explica pra gente como é que funciona isso, né? Se ganhar da Palma vai pra outra fase, se perder tá fora, como é que funciona? É, quase igual o gym, só vai o campeão. Então, o campeão de Coração de Jesus continua no coração, porque a regional do Feminino, a sede vai ser lá, né? Já tá até definida a data, se eu não me engano, é 15, 16, 17 de novembro, né? Tem um feriado dia 15 de novembro, eles já querem fazer isso. Então, aí salvar as campeões também. É como se fosse o gym, mas porém, só nós aqui, né? Da região. Diamantina, Curveiro, Corinto, Vaz da Palma, São Romão, Santa Fé. Aí já é, não é aquela coisa profissional. E esse jogo contra Vaz da Palma vai ser quando? Dia 20. Dia 20 agora? Dia 20, domingão. É? Domingão. Vixe, Mário, você tá aí gostando de viajar. Olha, vou um rápido intervalo na volta, vamos destacar o Campeonato Amador, continuar falando do futsal feminino e também do Campeonato de Juniores que acontece na cidade de Pirapora, o Arca de Vaz da Palma. Sapecou uma goleada de 8x1, mas os detalhes é logo depois do intervalo.